Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Cobras, escorpiões, aranhas, abelhas, lacraias e outros animais venenosos conhecidos como animais peçonhentos são facilmente encontrados no Brasil. O problema é que muitas vezes eles saem do ambiente em que vivem e invadem as cidades. Por isso, a população fica sempre em risco de sofrer acidentes, já que eles têm a capacidade de envenenar as vítimas. E é exatamente no verão que corremos mais risco, porque o calor e a umidade favorecem a reprodução desses animais. Para ficar longe dessas ameaças, é importante manter os ambientes sempre limpos, já que lixo e entulhos podem servir de abrigo e fonte de alimentação. Quem vive ou trabalha em área rural deve estar sempre com luvas e botas quando for entrar em matas ou plantações. Examinar calçados, roupas pessoais de cama e banho antes de usá-las. Afastar camas das paredes. Evitar pendurar roupas fora de armários. Não mexer em colmeias e vespeiros. Vedar frestas e buracos em paredes, assurralhos, forros e rodapés. Utilizar telas, vedantes ou sacos de areia em portas, janelas e ralos. Combater insetos, principalmente baratas, já que são alimentos para escorpiões e aranhas. Mas nem sempre é possível escapar desses animais. Por isso é importante que você saiba como agir em caso de acidentes. Procure atendimento médico imediatamente. Informe ao profissional de saúde o máximo possível de características do animal. Se possível, lave o local da picada com água e sabão. Mantenha a vítima em repouso e com o membro acometido elevado até a chegada ao pronto-socorro. Em acidentes nos braços, mãos, pernas e pés, retire acessórios que possam levar à piora do quadro clínico, como anéis, fitas amarradas e calçados apertados. Não amarre o membro acometido e muito menos corte ou aplique qualquer tipo de substância no local da picada. Não tente chupar o veneno. Essa ação apenas aumenta as chances de infecção local. Em caso de emergência, chame imediatamente o SAMU 192 ou o Corpo de Bombeiros 193 para o atendimento adequado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL